É isso aí pessoal, estamos voltando Você dançou bastante? Não Pessoal, aquele que quiser continuar dançando Fala, eu quero curtir mais Eurodance Pessoal, você entra aqui no nosso canal E escreve lá em cima Eurodance, tem vários pra você Ouvir pessoal, daí você escolhe um Dá uma clicada e já sai dançando Tá pessoal, é a Rádio Montequemel Sempre Sempre ao vivo Rádio Montequemel É isso aí gente Agora nós vamos para as notícias Notícias Infelizmente Notícias ruins A maioria é notícia ruim Notícia boa, não adianta ficar falando Notícia boa aqui Pessoal falar a verdade, notícia boa nem existe Nem existe O que mais está afligindo O brasileiro agora, por enquanto A não ser que o Lula Melhore alguma coisa Lá na frente, é o preço da comida O preço da alimentação O negócio está feio Dá um pulinho no mercado Para você ver o preço da comida Entendeu O negócio está feio Então Pessoal, é uma notícia Atrás da outra Só Tá pessoal A semana passada Eu falei do DPVAT Que o Lula vai Vai voltar com esse negócio DPVAT Pessoal, não tem Pessoal, não tem sossego Viu gente Não tem sossego Pessoal, vamos para as notícias De hoje então Deixa eu trocar a imagem aqui Gente É rapidinho Pessoal, é rapidinho É rápido Pessoal, você está vendo Anderson Pessoal Anderson Leonardo Do grupo Molero Pessoal Infelizmente O Anderson Ele estava Com uma séria doença Uma séria Uma séria doença Né pessoal E acabou Nos deixando Né Acabou não resistindo Gente Ele com 51 anos Tinha toda uma vida Pela frente E infelizmente Se foi Né pessoal Pessoal Uma semana Algumas semanas Atrás Eu estava acompanhando O caso dele Gente A mãe dele A mãe dele Pessoal A mãe dele Estava no hospital Acompanhando ele Praticamente 24 horas Tá gente Chegou o momento Que ele não conseguia se alimentar Gente Entendeu Não conseguia se alimentar Sozinho Então Tem vídeo Pessoal Mas é lógico Eu não vou pôr Não vou fazer esse tipo de coisa Pessoal Tem vídeo na internet Que a mãe está dando comida Para ele na boca Gente Entendeu Porque ele estava sem forças Para Até para Para pegar a colher E Entendeu gente Teve um momento Pessoal Que ele melhorou Pessoal Que o grupo Até o pessoal do grupo Molejo Foi lá No hospital E a primeira coisa Que ele falou Me dá o cavaquinho Nós vamos tirar um som aqui agora Tá pessoal Então ele tinha muita vontade De viver Vontade De voltar aos palcos Vontade de Né pessoal De curtir a família dele Mas infelizmente Não deu né gente Infelizmente Não deu Então fica Nossos sentimentos Com a família Tá pessoal Pessoal Então vamos trocar de caso Agora Um Dois E Pessoal Você está vendo O Mc Donald Pessoal Esse Mc Donald Ele é lá no Lebron Lebron Rio de Janeiro E virou notícia Pessoal Mas você vai falar O que aconteceu Pessoal Tem duas mulheres Pessoal Mãe e filha A mãe de 64 E a filha de 31 Que estão morando Morando dentro Do Mc Donald Já há dois Três meses Pessoal Dois Três meses Morando no Mc Donald Tá gente Daí você vai perguntar Pra mim Mas como é que ela mora Dentro do Mc Donald O gerente não fala nada Ninguém fala nada Pessoal O dono O dono lá O gerente não fala nada Ninguém fala nada Pessoal Então a mulherada Mulherada No modo de falar Mãe e filha Estão tranquilas Pessoal Tranquilas Agora eu vou te falar O que elas fazem Pessoal Pessoal A A lanchonete Pessoal A lanchonete Fecha cinco horas Da manhã Tá gente A lanchonete Fecha cinco horas Da manhã Então elas são Obrigadas a sair E daí o pessoal Da loja lá Fala Olha Nós vamos fechar Tem que todo mundo Sair Daí a mãe e filha Pessoal Que elas têm cinco Malas Elas estão com cinco Malas grandes Porque estão morando Ali dentro Elas pegam as malas Delas pessoal E vão para a calçada Tá pessoal E a loja fecha Tá pessoal Daí quando é Pessoal Daí elas ficam ali Dormindo Tá gente Daí quando é Dez horas da manhã Pessoal A loja abre E as mulheres Já estão acordando Daqui a pouco Pessoal Elas entram E ficam ali No mesmo banco Na mesma mesa Vamos dizer assim Na mesma mesa Tá pessoal E lá elas ficam Pessoal Cinco da manhã Dez horas da manhã Onze Doze Meio dia Elas compram um lanche Ali no McDonald's Um refrigerante E tal Ficam tomando Daí quando é lá Para quatro da tarde Segundo da tarde Pede um café Pessoal Elas estão pagando Não é de graça não Tomam um café E tal Quando é a noite Come o lanche De jantar E vão passando a noite Pessoal Vão passando a noite Quando é cinco horas da manhã Sai para fora Fica na calçada Dorme ali Fica esperando Abrir o McDonald's E aí vai pessoal Aí todo dia É a mesma coisa Tá pessoal Cinco horas da manhã Sai Ficam na calçada Dormindo Quando é dez horas da manhã Que a loja abre Elas já vão correndo Lá para Para a mesa delas Né pessoal Tá É isso que está acontecendo Pessoal O pessoal da imprensa Chegou a tentar Conversar com as duas Pessoal Mas as duas São mal educadas E agressivas Pessoal Elas não deixam Ninguém chegar perto Teve gente Da prefeitura Lá do Rio de Janeiro Que tentou conversar Com ela Elas falaram assim Não queremos ajuda De ninguém Eu não pedi nada Dei minha volta E saí daqui Tá pessoal Tentaram arrumar Abrigo para elas Para elas Pessoal Abrigo da prefeitura Aí elas falam Não, não Não vamos para abrigo não Entendeu É essa situação Pessoal Quem tenta se aproximar Para ajudar Fazer alguma coisa Elas já vêm Com brutalidade Tá pessoal Vêm com brutalidade Não quer conversa E já manda a pessoa Cai fora Cai fora Não, não, não Não queremos conversar não Tá pessoal Pessoal O A reportagem A reportagem Conversou com Com os moradores Do bairro E falaram Que as ruas São velhas Conhecidas Pessoal Elas costumam Alugar casa Ali mesmo Na região Aluga casa Aluga casa E depois Não paga aluguel E depois O dono é obrigado A despejar Pessoal É essa história É essa história Que a gente não sabe Se é verdade ou não Que tá todo mundo Contando Que são duas Caloteiras Pessoal Duas Caloteiras Tá Arruma a casa Pra morar E simplesmente Não paga aluguel Não quer saber Tá pessoal É por isso que elas Tão ali no McDonald's Gente A situação Tá essa Tá pessoal O O pessoal do McDonald's O pessoal Tá levando em banho Maria Diz que lá na delegacia Lá do bairro Não teve nenhum pedido Pra tirar as duas Nada O pessoal do McDonald's O pessoal não quer Não tá se metendo Pessoal Não tá se metendo Deixa as duas lá Morando lá Já são dois meses Que estão morando lá Tá pessoal Então A situação é essa Quem quiser se aprofundar Mais no tema É só fazer a busca No Google E vai se aprofundar mais Pessoal Mas é O que se sabe Sobre esse assunto É isso pessoal Entendeu E elas estão morando lá Sossegadas Já tem dois Três meses Tá gente Pessoal Vamos mudar de tema Vamos mudar de tema Pessoal Você tá vendo Rosiana Muray Rosiana Muray Você tá vendo A foto dela Atualizada Ela mesmo Tirou essa foto Ela tá no banco Do hospital Pessoal Onde ela foi fazer curativo Tá gente Você tá vendo Na foto Que ela tá sem o braço Né pessoal Sem o braço direito Que a Há umas duas semanas Atrás Ela foi atacada Por três pitbulls Tá pessoal Então Então É esse o resultado Pessoal Ela ficou sem o braço E sem o orelha E ela Nas redes sociais Pessoal Ela tá agradecendo Porque Deus Deu mais uma oportunidade Pra ela Não Pessoal Não é qualquer pessoa Que depois de um ataque De três pitbulls Consegue sair vivo Né gente E ela conseguiu E ela Através das redes sociais Eu vi ela no instagram Vi ela no facebook Ela disse Que vai continuar Com a vida dela Normal Vai continuar Escrevendo E tá agradecendo A Deus Mais essa oportunidade Tá pessoal É isso que tinha Que falar dessa senhora Que Deus abençoe E que dê Que dê Que dê Que dê tudo certo Na vida dela Né gente Pessoal Vamos pra outro caso Pessoal Você tá vendo A Erika Pessoal A Erika Lá do tio Do tio Paulo Pessoal Daí você vai perguntar O que que você vai falar Dessa moça Pessoal Todo mundo sabe O que aconteceu Com essa moça Né gente Ela saiu Da casa dela Uma semana Uma semana e meia Atrás Ela saiu Da casa dela Com o tio Paulo Pra tentar receber O empréstimo Pessoal Que foi feito De 17 mil reais Chegando lá No No banco Pessoal Diante das atendentes As atendentes Viram que o senhor Pessoal O senhor Tava Desacordado Tá pessoal Desacordado E Acharam aquilo tudo Muito estranho Gente Tá E chamaram a polícia E chamaram o resgate Também Tá gente O resgate Chegou primeiro Pegou esse senhor Colocou numa sala Lá dentro do banco E tentaram Ressuscitar Mas infelizmente Tava morto Pessoal Daí a Érica Pessoal Essa que você Tá vendo aí Na foto Ela ficou sentada No banco Esperando Pra ver o que Ia acontecer E sabe o que Aconteceu Pessoal A polícia Veio E prendeu Ela Levou Ela pra Delegacia Pra ela Explicar O caso Por que Ela levou Uma pessoa Morta Pra tentar Sacar 17 mil reais Tá pessoal Parou a história Aí Tá pessoal Ela tá presa Tá pessoal Daí o fantástico Pessoal O fantástico Da Globo Lógico Todo mundo sabe Foi Investigar A vida Da Érica Pessoal Pessoal A Érica Ela tem 42 anos Tem mais ou menos 4, 5 filhos Eu não sei ao certo Pessoal E eles Pessoal A família Junto com a Érica Cuida do tio Paulo Pessoal Já há muito tempo Pessoal Cuida do tio Paulo Há muito tempo O tio Paulo Morava com eles Pessoal Entendeu Pessoal A Érica Pessoal Era responsável Pelo tio Paulo Tá Nas fases Mais difíceis Que o tio Paulo Não conseguia Fazer as coisas Ela trocava A fralda dele Ela que dava Os remédios Tá pessoal Ela que preparava Comida pra ele Ele almoçava Jantava Café da tarde Tudo Tudo pelas mãos Da Érica Pessoal Vai entendendo a história Vai entendendo a história Então o seu Paulo Gente 68 anos Ele não tinha ninguém Na vida Aliás ele tinha sim Tinha parentes Do outro lado Mas o pessoal Do outro lado Não queria conversar Com ele não Tá pessoal Então Por misericórdia Pessoal A família da Érica Começou a cuidar Do tio Paulo E o tio Paulo Tinha um quarto Lá na casa Pessoal Na casa deles Tá gente Mas só que Com o decorrer do tempo O seu Paulo Foi piorando Gente Foi piorando Tá E acabaram Pessoal A casa da Érica Pessoal Pra você chegar Na casa Na casa dela Você tem que subir Uma escada Pessoal Tem que subir uma escada Uma escada bem alta Então como não tinha condição De o seu Paulo Subir Subir Colocaram o seu Paulo Na garagem Pessoal Inclusive tem essa foto Na internet Tá pessoal Então a cama Dele era de estrado As paredes Todas sem rebocar O piso Era de terra Pessoal Então ele tava Numa situação precária Ali Tá gente Então a Érica Pessoal Conversou lá Com o pedreiro Pra perguntar Pro pedreiro Olha Quanto fica Pra deixar Esse quartinho Aqui Que era uma garagem Pessoal E ia se transformar Num quartinho Pra transformar Esse quartinho Em lugar acebitável Gostoso Daí o rapaz Falou Olha Vai custar Uma grana Vai ter Culpa Material É piso Minha mão De obra É isso Aquilo Aquilo Outro E a Érica Pessoal Com esse valor Ela ia comprar Uma cama Pra ele Uma cama De solteiro Ia comprar Um colchãozinho Coisas Que precisa Pessoal De um quarto Né gente Então o tio Paulo Pessoal Quando ele Tava assim Bem Algumas semanas Bem Porque Pessoal Uma semana Atrás Antes dela Ir no banco Ele tava Internado na UPA E tem fotos dele Na UPA Junto com a Érica Pessoal Então ele tava Lúcido ali Tá gente Então a família Conversou com o tio Paulo Pra ele levantar Esse empréstimo O empréstimo Foi cedido Só que ele tinha Que ir lá no banco Assinar a papelada Tá pessoal Então Um dia antes Pessoal A Érica Tava no hospital Pessoal Fala em Érica No hospital Quando o tio Paulo tava Internado Que são várias Várias vezes O tio Paulo ficou Internado A Érica Dormia no hospital Noites e noites Perdendo a Noite dela Pessoal Pra ajudar O tio Paulo Tá pessoal Ela que dava remédio Ela que dava banho Ela que trocava Fralda Fazia tudo Pra esse homem Vai prestando atenção Tá pessoal 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 Outro caso Outra coisa que eu queria falar Dessa moça Pessoal Que é comprovado Que a Globo Foi lá Pessoal Que fantástico Que essa moça Pessoal Infelizmente Ela não tem assim Ela tem problemas mentais Pessoal Tem problemas mentais Tá pessoal Isso a Globo Foi atrás Tá pessoal Tanto é que Dois psiquiatras Pessoal Tem atestado Dois psiquiatras Falaram que essa moça Ela tem Problema Pessoal E que ela deveria Ser até internada Tá gente Falou pra família Olha O caso pode piorar E essa moça Vai precisar Ser internada Pessoal Ela ficou por aí Entendeu pessoal Então tem esses dois Atestados Dizendo que ela Não tava batendo bem Tá gente Pessoal Daí chegou no dia Pessoal Depois que o Que o tio Paulo Saiu da UPA Pessoal Depois que o tio Paulo Saiu da UPA Que a Érica Foi buscada Em cadeira de roda Tem imagens Tá pessoal Daí foi pra casa Pessoal Foi pra casa E chegou no outro dia Pessoal Ela falou Vamos lá Pegar o dinheiro Os 17 mil Pra gente começar a obra Entendeu Pra fazer o quartinho Do tio Paulo Pro tio Paulo Tio Paulo Ficar numa boa Né pessoal Que precisava Onde ele tava Tava difícil Né gente Entendeu Daí a Érica Colocou O tio Paulo Pessoal A Érica Com seus familiares Colocaram o tio Paulo No Uber Tá gente E foram lá Pro banco Chegando no banco Pessoal O motorista Do aplicativo Isso a polícia Conversou com ele Tá pessoal A polícia Conversou com o cara Do aplicativo Falou Não O tio Paulo Tava vivo Tanto é que Quando ele desceu Do carro Ele segurou A porta Do carro Tá gente Daí a Érica Colocou o tio Paulo Na cadeira de roda E foram no banco Quando chegou na frente Dos atendentes Todo mundo sabe O que aconteceu Pessoal Todo mundo sabe O que aconteceu Pessoal Então a história é essa E de lá pra cá Pessoal A Érica Essa que você Tá vendo na foto Ela tá presa Gente Tá Ela pode estar presa Injustamente Pessoal Injustamente Vamos abrir o olho Tá pessoal Pessoal Outra coisa Que eu queria falar Pra vocês No enterro Do tio Paulo Pessoal A família dele Lá do outro lado Gente Não foi ninguém Quem foi no enterro Do tio Paulo Foi os filhos Da Érica E a família Da Érica Tá pessoal Que foram prestar As últimas homenagens Pro tio Paulo Então pessoal A família Tá desesperada Sabe que a Érica Tem boa Tinha boas Intenções E no fim Ela pagou o pato E tá presa Tá pessoal Gente O delegado O delegado Foi fazer a pesquisa Pessoal Em outros bancos Pra ver se ela Tinha feito Feito Empréstimo Em outros locais E deu negativo Pessoal Ela não fez Empréstimo Em lugar nenhum Mais Era só ali Que ela tava Tentando fazer Empréstimo E aliás Quem tava Fazendo empréstimo Era o tio Paulo Ela só levou O tio Paulo Lá pra assinar Pegar o dinheiro E começar a reforma Tá gente Pessoal Por enquanto A história é essa A polícia Continua a investigação A advogada De defesa Tá lutando Pra tirar Érica Da cadeia Tá pessoal E agora Vamos aguardar Novas informações Ver o que vai acontecer Né gente Pessoal Eu tô suspeitando Que essa mulher Infelizmente Ela tá presa Injustamente Pessoal Injustamente Tá meu amigo Minha amiga Pessoal Vamos parar Com esse assunto E vamos Pro outro caso Pessoal Que eu peguei agora Não tenho foto Não tenho nada Não tenho foto Não tenho nada Eu peguei agora Pessoal Um senhor Eu não sei a idade Porque eu peguei agora Não deu pra ir atrás Né gente Um senhor Pessoal Lá em Santa Catarina Ele foi chamado Ele é eletricista Gente Ele foi chamado Pra fazer a revisão Numa casa Na parte elétrica Tá gente Tá Ele combinou Com a mulher Pessoal Ele combinou Com a mulher Pra ele ir lá No outro dia Daí Quando ele Ele foi lá Pessoal Ele viu Que a casa Tinha quatro pitbulls Gente O homem Viu que a casa Tinha quatro pitbulls Tá gente E a mulher Na hora que foi Atender ele Pessoal Prendeu Prendeu os cachorros Tá pessoal Até pra evitar Algum tipo de acidente Prendeu os cães Tá gente Daí o homem Falou assim Olha Eu venho amanhã E a mulher falou Tudo bem Vou ficar esperando Tá gente Pessoal Olha que história Pessoal Olha que história Depois eu vou atrás Pra 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 saber mais É o que eu peguei agora Tô contando pra você O que eu li Pessoal Chegou no outro dia Que é hoje Sábado Pessoal Foi hoje Que aconteceu Sábado Sabadão Tá pessoal Sabadão Pessoal O O homem Pessoal Que eu não sei o nome Porque não deu tempo Ainda de ver essas coisas O eletricista Foi na casa da mulher Daí ele bate Chegou bem cedo Né pessoal Quando ele bateu No portão Tal Não sei o que Acho que a mulher Tava dormindo ainda Pessoal Porque o homem Chegou cedo Sete horas da manhã E sabe que o pessoal Pessoal Não digo que todas as casas Mas muita gente Gosta de Dormir Dormir até mais tarde Pouquinho Levanta nove Nove e meia Pessoal Não é errado a pessoa Levantar nove Nove e meia Cada um tem a sua vida Sabe o que faz Né gente Ninguém é obrigado Pessoal Ninguém é obrigado A levantar cinco horas Da manhã não A pessoa acorda A hora que ela quiser Tá gente Daí o O eletricista Foi lá Bateu palma No portão Não saiu ninguém Pessoal Não saiu ninguém Daí pessoal Como o muro Pessoal Como o muro É meio baixo Pessoal Em torno de dois metros Ele falou Eu vou pular o muro E já começo a fazer o serviço Quando a mulher acordar O serviço já está pronto Tá pessoal Olha a ideia desse homem Gente Pelo amor de Deus Olha a ideia desse homem Ele sabendo que na casa Tinha um Dois Três Quatro pitbull Gente Entendeu Pessoal E o pitbull Pessoal Os quatro pitbull Estavam todos dormindo Sossegado Mas eles estavam soltos Pessoal Não estava preso Não estava nada Porque os cães estão ali Para proteger a casa Tá gente E o eletricista Do lado de fora Viu aquele silêncio Porque ele bateu palma Bateu no portão E a cachorrada Ficou na boa Gente Dormindo Meu amigo E minha amiga Quando esse homem Pula o muro Quando esse homem Pula o muro Para dentro Pessoal Os cachorros Viram e falaram Meu amigo Aonde você foi se meter Meu amigo E agora Que você vai se ferrar Pessoal Foram para cima Do homem Morde aqui Morde lá Morde aqui Morde lá Aquela gritaria A vizinhança inteira Acordou A mulher Pessoal A mulher da casa Levantou só de Pessoal Levantou só de Pessoal Estou esquecendo O nome daquela roupa Que a pessoa Põe por cima Esqueci o nome Pessoal Mas saiu assim Da traje de dormir Pessoal Saiu ali Quase seminua Quase seminua Para curtir o eletricista E tenta espantar o cachorro Aqui Tenta espantar ali E os cachorros Pessoal Não atacaram ela Atacaram ele Só Pessoal Porque ele Era o invasor Ele era o invasor Pessoal Matou Matou um cachorro Feriu dois E o terceiro Ele não conseguiu acertar Pessoal Entendeu Aí parou o ataque Tá gente Esse vizinho Que a polícia Não sabe quem é Quem é Por enquanto Né gente Pulou o muro E começou a atirar Nos cães Um cachorro Ele matou Dois Dois com ferido E o terceiro Correu Tá gente Espera um pouquinho Pessoal Depois esse homem Que atirou Pulou o muro De novo pra fora E sumiu Tá gente Então a polícia Tá averiguando Quer saber Quem é esse homem Tá pessoal Da onde que ele apareceu E quer saber Se essa arma É legal Se é ilegal Se ele é polícia Se ele é alguém ligado Não se sabe Então a polícia Quer saber Tá pessoal Então a polícia Tá atrás desse cara Saber Quem que invadiu a casa Com a arma E acertou os tiros No cachorro A polícia Tá atrás Pessoal Aí no caso Pessoal Voltando ao caso Chamaram o SAMU Chamaram Pessoal Tudo Pessoal Polícia Chamaram tudo Tá pessoal Daí quando foram Tentar salvar o rapaz Pessoal Rapaz Pessoal É lógico Eu não vou falar pra você Como o rapaz ficou Pessoal Mas Quando a O resgate chegou O médico falou Olha Não tem mais o que fazer Entendeu Pessoal O médico falou Não tem mais o que fazer Infelizmente Tá gente Pessoal Daí a mulher Pessoal A mulher Ela foi encaminhada Lá pra delegacia Só respondeu lá O que tinha que responder Porque a mulher Não tem culpa Pessoal A mulher tava dentro Da casa dela Os cães dentro Da casa dela Quem pulou o muro Foi o homem Infelizmente Pessoal O eletricista Ele não Não teve a cabeça Pessoal Não teve cabeça Entendeu pessoal Na hora que ele bateu No portão lá fora Ele viu que a mulher Tava dormindo Ele devia voltar Mais tarde Tá gente E não pular o muro Falar Vou pular o muro Vou começar o serviço Aí ele se estrepou Pessoal Esse fato aconteceu Hoje Você pode fazer Pesquisa na internet Foi em Santa Catarina Quatro pitbulls Ataca a eletricista Ataca a trabalhador Né pessoal Você pode fazer Pesquisa E ir atrás Tá pessoal Eu também vou atrás Depois Pra saber mais Desse caso Pra ver se tem foto Do homem Foto dos cães Pra saber mais Sobre esse caso É que eu peguei a notícia Agora falei Não pode deixar passar Vou falar pro pessoal Tá gente Infelizmente O fato é que aconteceu hoje Então a gente é obrigado A falar Né pessoal O eletricista perdeu a vida Tá pessoal Infelizmente Pessoal O que tinha de notícia Hoje Pessoal É isso Tá gente Tchau